Manaus, Hão, a quarta-feira, 13, foi considerada uma das mais sangrentas dos últimos meses no estado. Segundo a polícia, em menos de 24 horas, 11 mortes foram registradas, sendo uma delas um latrocínio no conjunto canaranas, de um industriário de 28 anos que aguardava a rota para ir trabalhar. Um casal também foi encontrado morto por enforcamento dentro da casa onde moravam no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Enquanto à noite dois homens foram executados no bairro Compensa, Zona Oeste. Há três dias, um outro homicídio foi registrado na mesma área, considerada vermelha pela polícia e pela população. No município de Nova Irão e Careiro Castanho, também foram registradas mortes violentas. No primeiro, um homem foi executado e encontrado boiando em Rio e no segundo outro foi alvejado em uma comunidade, não resistiu ao ferimento e morreu em um hospital de Manaus. A polícia trabalha na investigação de todos os casos. Veja também ataque de criminosos deixa dois mortos e um ferido em Manaus. Sua filha é esquecida na escola e polícia descobre pais assassinados em Manaus. Marceneiro desaparecido é encontrado morto com mão decepada em Rio e em Rio.